Beleza pessoal, então olha só, vejam o que eu já instalei aqui, está aqui o meu iBeacon aqui e a gente vai rodar o nosso projetinho e travou, ai ai ai, tem alguma coisa errada aqui, deixa eu ver aqui, bom o bluetooth está desativado como vocês podem ver lá em cima né, então ele tem que estar ativado, tá, tem que estar ativado, opa, deixa eu cancelar aqui, tem que estar ativado, ah claro, lembrei agora, não vai funcionar mesmo, tá, já vou explicar porque, vejo que por mais que tu roda aqui o teu app, ele não está funcionando, ai tu diz, mas foi ativado o bluetooth, vamos certificar que foi ativado, vejo que ele está ativo, então até vamos desativar ele, certo, porque a questão não está aqui, a questão está lá no código, vejo que na aula, na aula de introdutória aqui ó, nesta aula aqui, onde é que está aqui, onde é que está aqui, essa introdução, o curso do iBeacon foi uma aula de 31 minutos, eu mostrei inclusive isso, e aqui no projeto acabei de estar esquecendo, nós temos que vir aqui, nas opções aqui, nós temos que, não podemos esquecer aqui nas permissões, a gente marcar aqui o bluetooth, certo, então vamos marcar, vejo que ele está desativado ó, então só o fato de estar desativado e nós estarmos utilizando um iBeacon aqui que usa bluetooth, só isso por si só, ele já dá erro, até porque vejo que ele está desabilitado, estão vendo aqui, outra coisa interessante pessoal, vejo que ele está desabilitado e até agora eu tenho que lembrar, onde é que foi que eu ativei ele, acho que eu nem cheguei a ativar ele, então eu não estou, na verdade ele não está executando esse entre região aqui porque eu simplesmente não estou ativando ele em nenhum momento, então em que momento que a gente vai ativar esse camarada aqui, nós vamos ativar ele aqui, vamos dar um F12 no evento on show do nosso formulário, vamos ver onde é que está aqui, o evento on show dele on show aqui, aqui ó, então aqui é que nós vamos ativar ele, tá pessoal, então vejo que depois que ele fez tudo isso daqui, ele vai executar a query e tudo mais, então entrou aqui, vamos até fazer aqui dentro, ó, aqui nós vamos ativar esse meu Beacon.enable true, certo? Uma coisa que a gente pode fazer, até porque, por exemplo, vejo que aqui, até para garantir que não vai ter nenhum problema, vamos colocar aqui um try aqui, sempre pessoal, é interessante porque aí você evita que ele trave o teu aplicativo, né, isso é uma coisa importantíssima. aqui, vamos pegar aqui um outro aqui mais completo aqui, ok, daí que está aqui, tá, e aqui a gente vai botar aqui um, podemos até colocar um show message, alguma coisa assim, né, tá, botar aqui então, isso aqui não precisa, vou botar somente a minha mensagem inteira mesmo, vou botar só a mensagem inteira aqui, só, de repente podemos botar até dentro de um show message, esse aqui também, né, enfim, nesse momento eu vou deixar assim, depois nós vamos até eliminar isso aqui, tá, pessoal, a gente vai tirar esses listbox daqui, até vou botar aqui um show message de uma vez, e deu para a bola, tá, então ele vai tentar, se não der certo, ele vai cair fora aqui, mas não vai travar o teu aplicativo, tá, ok, isso é uma coisa extremamente importante, tá, ok, beleza, então, feito isso daqui, vamos agora sim rodar de novo o nosso aplicativo, e ficar aguardando aqui então, aqui, claro, nós temos que remover ele aqui, nosso, ok, beleza pura, vamos só aguardar então agora, e deu tudo certo, já jogou para cá, já abriu, certo, e olha só pessoal que interessante, veja o que, veja que como o bluetooth não estava ativado, ele pediu aqui para ativar, então, a gente vai dar o sim, então, por isso, ó, veja que ativou o bluetooth, e aí ele veio aqui para pedir o nome, tá, ok, até deixa eu ver, acho que eu tenho já um cadastro aqui, é, eu já tenho esse código aqui, deixa eu apagar isso aqui, certo, deixa eu apagar esse cara aqui, aliás, até vou apagar tudo isso aqui, porque agora não, agora, nesse momento, não me interessa mais isso, né, a gente já mostrou como fazer para ele, na verdade, aqui ele sempre vai procurar, se não encontrar, ele dá um novo, se encontrar, ele altera, então, botamos aqui, então, cadastro aqui, ok, opa, eu estou olhando para a tela do celular e não estava mostrando aqui para vocês, agora sim, ok, beleza, então, vejam o que está aqui, está N, né, está N ainda, daqui a pouquinho ele deve mudar para S, cliente conectou com o servidor, ah, tá, vejo que ele, olha só, pessoal, vejo que deu um erro aqui, campo, field aqui, ah, tá, vejo que está dizendo que foi no evento, não encontrou, ele, o foi no evento não encontrou, então, ele tem um campo aqui, chamado foi evento, deixa eu, deixa eu verificar aqui, ó, vejo que ele, ele atualizou, só não conseguiu atualizar esses caras aqui, foi evento, estão vendo aqui, ele não encontrou esse cara aqui, os outros ele conseguiu implementar, mas esses dois, esse, partindo desse cara aqui, não, a gente vai ter que ver por que que deu isso, deixa eu ver aqui, ah, acho que já sei o que que é, pessoal, deixa eu ver aqui, vejo que aqui, ele ficou, ah, ele ficou com essa, com essa, com esses caras aqui, com essa aspas aqui, né, deixa eu dar um ctrl c aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou remover essa tabela aqui, aqui, eu vou remover ela, é extremamente importante, né, pessoal, esses erros, eu acho show de bola esses erros, porque, vamos criar por aqui, ó, certo, vamos criar isso aqui por aqui, aqui, vamos rodar ele, ó, vejo que ele criou, não preciso salvar, vamos atualizar aqui, e olha só, vejo que agora, ó, foi evento, está na palestra, né, beleza, então agora, agora, vamos fazer o seguinte, eu vou, vejo que a tabela agora, a princípio, está, está correta, certo, e agora vamos voltar aqui para a nossa, para a nossa aplicaçãozinha aqui, vamos ver aqui se ele vai, eu vejo que continua N aqui, ou seja, agora vejo que ele não está, ele não está chamando, é outra coisa que a gente vai ter que verificar, porque vejo que ele não está chamando, depois esse erro aqui, ele não está voltando, é como se não tivesse, novamente, chamando esse cara aqui, deixa eu fazer um testezinho aqui, deixa eu apagar esse cara aqui, ah, claro, agora, realmente, pessoal, ele não vai funcionar, já vou explicar para vocês porquê, vamos ver aqui, vamos ver aqui, está N aqui, conectado, vamos aguardar aqui, ó, vejo que ele continua aqui, ó, campo foi evento não encontrado, certo, por que isso daqui, é porque acontece o seguinte, nós mexemos no campo, certo, na estrutura dele, e aqui a gente vai ter que fazer o seguinte, vamos ver aqui, F12, deixa eu ver como é que está aqui, aqui os campos que eu tenho aqui, é, o que acontece, é, esse, a gente mexeu na estrutura, mas a gente precisa mexer aqui também, deixa eu ver aqui, é, deixa eu adicionar aqui todos os campos, ó, foi evento, está na palestra, certo, então, agora, eu deverei conseguir fazer isso daqui, bom, vamos lá, a princípio, né, pessoal, a princípio, vamos até esse cara aqui, deixa eu ver, vejo que o SQL Connection, né, ele está conectado, então, deixa eu desconectar ele aqui, deixa eu conectar aqui de novo, na verdade, isso aqui é sempre a partir de estar desconectado, né, nem deveria estar conectado, porque se tivesse algum problema com o servidor, ele já ia travar, né, então, esse aqui tem, o default dele é estar desconectado, deixei conectado aqui só apenas para poder fazer esse teste aqui, então, vamos rodar isso aqui novamente, vamos vir para cá, vamos limpar isso aqui de novo, esse camarada aqui, eu não quero aqui, delete, tá, vejo que eu já não tenho mais ele, vamos voltar para cá, vamos eliminar esse nosso aplicativo aqui, e isso é programação, né, gente, isso é programação, vamos ver aqui, damos um ok, agora é só a gente aguardar aqui, ele finalizar aqui o deploy, e a gente já vai poder testar. Abriu aqui, então, vamos lá, vamos lá novamente, botamos aqui o Neri, tá, botamos aqui o videoaula neri.gmail.com, vamos dar um ok, vamos ver se ele vai, a princípio, por default, os dados não estão no servidor, né, está um N aqui, e vamos ver se ele vai conseguir, então, enviar esses dados lá para o servidor, ó, esse aqui ele é conectado, tudo deu esse aqui, então, se nós formos lá para o nosso banco de dados e olharmos aqui, certo, e, ahá, que beleza, pessoal, olha aqui, ó, cadastrou e o cara está na palestra, por quê? Porque eu tenho um iBeacon aqui na minha frente, né, então, ou seja, é como se eu tivesse feito o cadastro durante o evento, entendeu? Então, o aluno chegou no evento, deu palestra, ó, baixa o meu aplicativo, o cara foi lá no App Store, né, se for iOS ou no Google Play, lá se for Android, baixou, fez o cadastro e já armazenou que ele foi no evento e que ele está no evento. Então, realmente, isso é uma coisa muito legal, tá ok? Beleza, pessoal, próximo de aula a gente continua, um grande abraço, até mais e tchau!